Música A gente começa agora a 17ª edição do Carlos Santos aos vivos Para quem não sabe que está entrando agora a primeira vez em contato conosco Esse é um projeto jornalístico embrionário Em que a gente traz aqui para o bate-papo Gente dos mais diversos matizes sociais Boa noite, já vi aí Romeica, esposa do nosso convidado de hoje Então trazemos pessoas aqui dos mais diversos matizes sociais e atividades humanas Para bater papo, dissecar o perfil dessas pessoas Numa linguagem coloquial O Carlos Santos aos vivos Por enquanto está apenas nessa plataforma O arroba blog carlos santos no instagram Mas em breve nós poderemos, se Deus quiser Fazer uma convergência de plataformas e de novos ambientes E produzindo esse programa, esse projeto jornalístico experimental De forma simultânea em outras plataformas Instagram, facebook e também no youtube Então nosso convidado de hoje é o empresário e engenheiro Marcelo Rosado Ele já apareceu por aí Passou rapidinho Eu não sou muito rápido Mas vou tentar aqui Se já é possível Vamos ver aqui Acho que já começou a bater papo com Marcelo Rosado Engenheiro Ex-secretário 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 do Meio Ambiente e Urbanismo de Natal Ex-presidente da Federação das Câmaras De dirigentes lojistas do Rio Grande do Norte Marcelo, boa noite Bom tê-lo aqui Boa noite Carlos Para mim é uma satisfação, um privilégio estar conversando com você E com todas as outras pessoas que estão nos acompanhando hoje à noite Exatamente O nosso interesse é que as pessoas participem As pessoas se envolvam E Marcelo, antes que você aparecesse aí nessa janela Para a gente bater papo Eu explicava os propósitos, o foco do projeto Carlos Santos aos Vivos Que começou em maio Nessa quarentena em que tanta gente recuou, se escondeu Foi obrigada a ficar omiseada em casa e em outros endereços A gente trouxe à tona um projeto muito antigo Que estava rabiscado A ideia do Carlos Santos aos Vivos A ideia nuclear, o que qual é? Bater papo Sem aquelas amarras das entrevistas formais Numa linguagem coloquial Com pessoas dos mais diversos matizes sociais E segmentos da atividade produtiva humana Já trouxemos aqui artistas da música Gente da comunicação Advogados Escritores Médicos Empresários Então, gente dos mais diversos matizes Como eu já disse, sociais E atividades humanas E hoje o convidado é você Nesse projeto jornalístico experimental O Carlos Santos aos Vivos Do blog Carlos Santos No arroba blog Carlos Santos Do Instagram Marcelo, seja bem-vindo Já estão passando algumas pessoas aí Que a gente conhece Eu já vi algumas pessoas Que poderão intervir e participar também Conosco desse bate-papo A palavra com você Para mim é uma boa noite aí Eu estou vendo minha prima Nádia Que é uma participante, né? Assídua Tem outros amigos aí Matheus Duarte Um grande arquiteto Professor Dionísio Professor da UFRN Que está junto com a gente Tem várias pessoas aí Bem importantes aí Que vão poder fazer avaliação E poder fazer também contribuições Com perguntas e comentários Durante essa conversa Ah, sem sombra de dúvida, Marcelo A gente começa Perguntando, elementar Porque nesse projeto A gente parte do princípio De que precisamos saber Quem é o convidado Para a sua origem Eu particularmente sei alguma coisa Mesmo assim é muito escassa Que falta, digamos Emendar as peças Eu vejo, por exemplo Que você tem uma origem Muito miscigenada Do ponto de vista social Muito interessante Eu me recordo Do seu avô paterno Andando no Fusquinha Eu acho que ele já Autogenário Ou monagenário, né? Um homem de origem simples Acho que do Jean Duís E o seu avô materno Doutor Lavousier, né? Sua avó 13M Rosado Então É uma mistura Eu diria até Do ponto de vista social Então eu queria que você falasse Dessa origem Bem, Carlos É Resgatar um pouco aí Para ser rápido Nessa introdução Parabéns aí Pelo seu programa Com relação Aos meus avós Meu avô Por parte de mãe É paraibano A minha avó Embora tenha origem Paraibana Mas ela já nasceu Aqui no Rio Grande do Norte Na cidade de Mossoró Minha avó Minha avó E sempre muito batalhador Fez esse esforço Para que conseguisse trazer Os sobrinhos Para oferecer Uma melhor educação Genivan Josué Batista Seu pai Genivan Josué Batista Exatamente E esse esforço Que ele fez É uma coisa Que deve ser escrita Nós Da família Eu e meus irmãos Estamos tentando Ver como é que a gente Deixa esse registro Porque o esforço Que ele fez A visão Que ele teve Naquela época De trazer os sobrinhos Que estavam morando Na zona rural Sem condição Sem oportunidade Nem de ter uma educação Nem de ter um trabalho E ele foi conseguindo Trazer as irmãs E foi conseguindo oferecer Uma educação Hoje Graças a Deus Nós temos primos Que são empresários São profissionais Que estão no mercado Muito interessante Marcelo E você citou Um detalhe aí Que eu realmente Eu não sabia Ademar de Barros Que talvez Muita gente Mais jovem Não saiba Mas foi um dos políticos Mais influentes Do Brasil Sobretudo No fim Da primeira metade Do século passado Início E início Da segunda metade Também Do século passado No Brasil Ademar de Barros Do PST Que era o partido De café filho Que chegou a ser O vice-presidente Da república Café filho Aqui do Rio Grande do Norte Nascido Se não me falha a memória No Alicrim Ou no bairro das rocas Em Natal Eu posso estar confundindo Rocas Rocas Então Então você A gente percebe aí Que numa rápida explanação Há uma mistura social Há uma mistura geopolítica Geográfica Política E essa história Realmente você tem razão É preciso que vocês contem Porque eu mesmo conheço Dezenas de parentes seus Aqui Vindos do interior De Gente Alguns que chegaram aqui Inclusive Sem uma instrução mínima Né Marcelo Chegaram em Mossoró Sem uma instrução mínima Sem acesso à educação Sem a bens elementares De consumo Para uma sobrevivência digna Inclusive Quando perguntam Qual é a história De a família Da gente Hoje Os filhos de Genivan Estar na iniciativa privada No mercado empresarial Como comércio Varejista Indústria Essa era uma preocupação Nós éramos muito pequenos Crianças Mas os sobrinhos Dos meus primos Já tinham idade De 18 anos 20 anos E quando meu pai Ia pedir trabalho Para esses sobrinhos Aos amigos Aos comerciantes A primeira pergunta Era o que é que eles Sabem fazer E como eles vinham Da zona rural Eles não tinham Não tinham tido Uma oportunidade De aprender Nem de ser motorista Né Então foi colocando Na fazenda Para ser tratorista Foi abrindo A loja do centro Onde era a clínica Dele Devagarzinho Colocando ali Material de construção Aos poucos Para que eles começassem A ter uma atividade comercial E dali Uns foram trabalhar Na drogaria de xixi Com a drogaria Rio Grande Vizinho Outros foram trabalhar Com o doutor Gabriel Negreiros Ali na Agrotec E eu me lembro muito bem Meu pai dizendo Que só em trabalhar Com o doutor Gabriel Já valia a pena Não precisava nem ter o salário Só em aprender A conviver A ter educação A saber entrar A saber fazer uma abordagem Já era uma escola Que valeria a pena E aí todos foram aprendendo Esses já foram conseguindo Crescer no mercado E já foram ajudando Os outros irmãos mais novos E é muito importante A gente conhecer essa história Porque gera um sentimento De família Que a nossa história Não termina por a gente A gente sempre tem que estar Olhando para ajudar Aquilo que está precisando mais De alguma forma A gente pode ajudar Não só uma ajuda financeira Mas uma ajuda De uma conversa Uma ajuda De uma sugestão De um encaminhamento Se você está Em outros ambientes Onde você participa De mais informações Você consegue ajudar Essas pessoas É muito interessante Sua abordagem Marcelo E eu sempre tenho procurado Trazer aqui pessoas Que tenham histórias Instigantes Histórias de vida Histórias que de algum modo Possam ser fomentadoras De novas histórias E histórias de êxito E de sucesso E eu costumo dizer Que eu não trago aqui Apenas vencedores Eu trago gente Que coleciona derrotas Inclusive como combustível De grandes vitórias Então eu conheço De forma muito superficial Essa história Que você narrou E na verdade Boa parcela Que você narrou Eu não sabia Como é interessante Nós trazermos Para cá E eu reforço Que vocês precisam Trabalhar Escrever essa história Que é muito significativo E vamos logo aqui Bater papo Chamar algumas pessoas Para a nossa conversa A Ilson Theodoro Que é amigo comum Valeu Marcelo e Carlos Ótimo bate-papo E está apenas começando Marília Rocha Que foi entrevistada Nossa Convidada a nossa Recém Minha colega de trabalho Quando eu era secretário De desenvolvimento econômico Pois é Marília Que árvore genealógica Doutor Marcelo Rosado Sempre genial Naide Rosado Lá do Rio de Janeiro Vivemos um momento Difícil Por conta da pandemia Você tem esperança Para um mundo melhor? Será que a humanidade Aprendeu algo? Daqui a pouco Marcelo responde Naide Rosado ainda Sua avó Minha tia 13 Foi a irmã Mais amada De meu pai Ao lado dele Sempre Interessante É que eu ia afirmar isso Mas naide Foi mais rápida No gatilho A sua avó Materna 13M Rosado Você Casado com Romeika Romeika é odontóloga Ou oftalmologista? Romeika é médica Oftalmologista Filha do professor Daladier Pessoa da Cunha Lima Que foi reitor Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte E hoje é o reitor Da UNIRN Quantos filhos Marcelo? Dois filhos Tem um filho Marcos Tem 22 anos Já se formou em Direito E tem uma filha de 18 Se chama Lília Que está fazendo curso de Medicina Ok A gente começou a falar Sobre origem Família Etc Mas você também Tem uma participação Muito ativa Marcelo Em entidades associativas Como por exemplo A Federação das Câmaras De dirigentes lojistas Do Rio Grande do Norte E outras entidades Também fiel Participando de projetos Interessantes Significativos Que estudam O desenvolvimento Possibilidades Capacitação De gente Fomento A indústria O comércio Ao segmento produtivo Como é esse papel Do empresário Que se envolve Na atividade associativa E passa Portanto Ter a obrigação De ter uma visão Ainda mais ampliada Dos negócios E da própria vida Carlos Eu vou fazer Vou abrir um paredes aqui Fazer uma homenagem A Nair Minha prima Que você deve ter conhecimento De um artigo Que ela escreveu Contando a história De quando o pai dela Eles moravam no Rio E muitas vezes Naquela época A gente ainda não tinha Tricotomização do Rio Quando dava qualquer chuva Em Mossoró O centro da cidade Ficava inundado E ela contando Da quantidade de vezes Que ela estava esperando O pai participar De algum momento com ela Seja aniversário E o pai precisava Se deslocar para Mossoró Porque o Rio Estava invadindo a cidade Isso eu estou contando É um artigo Que ela escreveu E tenho comigo Na memória O sentimento dela Como filha E eu acredito Que ele deve ter ficado Muito orgulhoso Desse sentimento E da compreensão dela Já adulta Do que estava acontecendo Isso eu explico Porque é o senso De missão Que eu fui criado Acredito que meus irmãos Também devem ter O mesmo sentimento Das histórias Que minha avó Teresinha me contava Com relação Como o pai dela O velho Jerônimo Criava todos os filhos Aquela sensação De que você veio aqui Para uma missão Que você tem que oferecer O melhor de você O melhor de si Se preparar Para contribuir Em todos os momentos Não para um projeto pessoal Mas uma colaboração Para o coletivo Então esse histórico Que você situa aí Com relação A minha A minha participação Essa vida Quando eu fui convidado Com vinte e poucos anos Eu já estava Na CDL de Mossoró Fui vice-diretor Vice-presidente Presidente da CDL Fui para a presidência Da federação das CDLs Fui para a confederação nacional Dos diretores logistas Esse foi um movimento Que foi muito rápido Mas porque o meu grau De envolvimento Sempre foi muito grande Eu sempre gostei De viver isso Com toda a intensidade E de alguma forma As pessoas achavam Que eu podia colaborar Com esse trabalho Com o pensamento Com a ideia Ou até mesmo Construindo pontes Entre eles Tendo uma visão Onde pudesse Sistematizar Ideias que a princípio Pareciam contrárias Eu conseguia mostrar Que eram complementares E dessa forma Eu fui conseguindo Ter um trabalho Tanto na vida comercial Na vida industrial Dentro do serviço público E sempre com missões Que eram missões Que a princípio Eram missões Que estavam paralisadas Porque as pessoas Não encontravam Como tocar aquele assunto E quando eu era convidado Eu percebia Que o que estava precisando Era fazer laços Para que a gente Conseguisse progredir Aqueles assuntos Eles não estavam Conseguindo evoluir Porque pessoas Queriam congelar E se valer Apenas de um pensamento E ignorar o outro lado Como se fosse antagônico E na verdade Eles eram complementares Eu só tinha De alguma forma Uma habilidade Para mostrar Que se aquilo fosse Colocado De uma forma harmônica Todos nós sairíamos ganhando E com isso A gente foi conseguindo Vitórias Conseguindo conquistas E isso foi me preparando Para desafios maiores Essa questão Do associativismo Eu também me recordo Pegando um gancho Dessa abordagem E da sua explanação Que no início Dos anos 2000 A Fierne Em consórcio Com outros segmentos Produziu um projeto Que para mim É um marco Em termos de estudo Quanto ao desenvolvimento Da região De Mossoró Mas que infelizmente Foi engavetado Foi subaproveitado Tratado apenas Como objeto De campanha eleitoral Mas eu tenho Uma informação Que você vai me confirmar Ou não Eu espero que a minha fonte Que sempre foi uma fonte Fidelíssima E de cada 10 informações Que eu coleto Dela 11 estão Corretas Eu espero que não Erre logo agora Nesse bate-papo Com você aqui Aos vivos Mas eu me recordo De um projeto No início dos anos 2000 Marcelo Fierne Envolvimento do senador Fernando Bezer E tal Um estudo Sobre desenvolvimento E que praticamente Foi ignorado A gente da imprensa Deu muita divulgação Etc Mas isso Morreu Na gaveta De segmentos políticos De Mossoró Entretanto A visão de vocês Do seu pai E etc Transformou O que é Até hoje Um trabalho Que eu acho Divulto De enorme importância Sobre projeção Econômica Desenvolvimento Econômico Da região Em possibilidade De crescimento De abertura De novos canais Novos caminhos Para o grupo Empresarial De vocês É verdade Ou eu estou exagerando Sim Carlos Assim como Nesse período Que você citou Foi feito um estudo Pela consultoria Que era Natontec Viabilidades econômicas Para Mossoró E região Nessa época Dentro desse estudo Os três primeiros Itens Como alternativas De geração de riqueza Para a nossa Região de Mossoró Porque sempre Foi observado Mossoró Como uma cidade Polo Não era Nenhuma cidade Que era restrita Ao Rio Grande do Norte Polo no sentido De você pegar A região do interior Do Ceará Onde você tem Abrangência Onde hoje é fácil De você Só você Fazendo um trabalho De você pesquisar Quem compra No comércio De Mossoró Você consegue Identificar pessoas Da Paraíba Do Ceará E do interior Do Rio Grande do Norte Que se abastece Com Mossoró O Vale do Jaguaribe Por exemplo O Vale do Jaguaribe Aqui no Ceará A poucos quilômetros De Mossoró Tem cerca De 14 municípios E a gente Sempre que conversa Sobre economia Regional E com várias pessoas Algumas até Não percebem isso Eu gosto de enfatizar Olha Você não pode enxergar Mossoró Do ponto de vista econômico Mossoró em si Com seu vastíssimo Território O maior território Do Rio Grande do Norte Mas Mossoró Vai muito além Vai para o Vale do Jaguaribe Alcança parte da Paraíba Vale do Açú Médio Oeste Alto Oeste É uma região Que talvez você tenha Um milhão de habitantes Né, Massão? Sem dúvida O que o estudo apresentava Que naquela época Ele apontou Como empresas Que se instalam Em Mossoró Que poderiam abastecer Região Nordeste Não era só pensando Nessas cidades Que a gente De imediato A gente já consegue Enxergar, né? Então ele apontou Como uma nova fábrica De cimento Que naquela época Nós só tínhamos A Cimento Nassal E chegaram praticamente Mais duas Porque chegou a Mizu Em Baraúna E chegou a Apudi Na fronteira Lá do outro lado A Cassinicultura A parte do Camarão E uma fábrica De argamassa De grande porte Para abastecer Da Bahia Até o Maranhão Mas quem foi Que investiu Na argamassa? Você sabe dizer? Como nós Esses dados Estavam disponíveis Na fronteira As pessoas Muitas vezes Essas informações Elas só precisam Ser lidas Nós temos agora O estudo Do Mais RN Que a Federação Das Indústrias Está digitalizando Faço parte do grupo Foi convidado Pelo presidente Amaro É um estudo Que eu considero Da maior importância Mas as pessoas Também ainda Não procuram Entender O que é Que o Mais RN Está oferecendo De informações Que nesses estudos Eles poderão ser A grande pauta De uma campanha Municipal Que nós temos agora Os prefeitos Que tiverem A visão De realmente Gerar riqueza Eles não tem Como dar as costas A um estudo desse Na última campanha Para governador A gente já tinha O Mais RN Foram poucos Os candidatos Que se debruçaram Em cima desses dados Outros só faziam Dizer que concordavam Com o estudo Não tem como Ficar contra o estudo Mas que conteste Que agregue Que complemente O que tem lá A gente sabe Que ali não é Um estudo final Aquilo é um estudo Em andamento É tanto que a gente Está digitalizando Justamente para isso Para que à medida Que os fatos Vão ocorrendo A gente possa ir Corrigindo Completando E mudando Para onde você Vai botando a luz Para que a gente Consiga acertar mais São bastante informações Carlos O que eu posso dizer É que esse estudo Da Natrotec Que foi um estudo Que a nível de estado Praticamente Nós que estávamos aqui Em Mossoró Que olhamos E levamos a sério Essas informações E hoje a gente tem Uma empresa Que agora Em 2019 Nós ficamos Entre as três melhores Empresas de inovação Do país Então você veja Que a gente trabalhando Com mineração Trabalhando com cimento Areia Que é um produto Usado na condição civil Secular Mas concorrendo Com empresas Que trabalham Com tecnologia Aeroespacial Nessa era digital Nós conseguimos Ficar entre as três Melhores do país Concorrendo com o BASF Concorrendo com o Boticário Concorrendo com empresas grandes Então de alguma forma A gente está conseguindo Sobressair Sobreviver E crescer E ser identificado Ou seja A minha fonte Não mentiu Nem exagerou Não Não mentiu Nem exagerou O que a gente Tem que fazer É dizer o seguinte Novamente Está saindo Muitas informações Atualizadas Agora com mais RN A gente dá uma dica dessa Mas quantas pessoas Vão se dar o trabalho De pegar o estudo Ler E traduzir E de alguma forma Aplicar Aquelas informações Ao tipo de conhecimento De expertise Que você tem Marcelo Mais gente aqui participando A Ilson Theodoro Reforça Carlos Santos Edmilson Theodoro Meu pai Está online É seu admirador Deve ser admirador De Marcelo Romeica Sua esposa Najib Amigo de Marcelo Assistindo do Canadá Brenna M Parabéns Marcelo Arnaj Arnaj Deve ser esse o nome Great person Tinha o prazer De conhecer Marcelo Há muitos anos E sempre fiquei impressionado Pela sua inteligência E sua dedicação Para a vida pública Empresarial Matheus Duarte Aquitetura Carlos Santos Marcelo além de tudo É um estudioso Da inovação E empreendedorismo Vamos falar sobre isso Genivan Josué Genivan Josué Batista Serve de modelo Nas atividades da vida Marcos Batista Marcelo nos deixa Muito orgulhosos Com seus ensinamentos Marcelo Há poucos minutos Naide Fez uma pergunta aqui Você tem esperança Para um mundo melhor Será que a humanidade Aprendeu algo novo E vamos falar também De inovação Tecnologia Tecnologia Ontem eu vi uma entrevista Marcelo Muito interessante Com o ministro Desenvolvimento Regional Rogério Marinho Daqui a pouco A gente fala Sobre esse assunto Mas eu queria Que você se manifestasse Sobre essas perguntas Conjugadas De naide E quiser manifestar Sobre essas pessoas Que falaram Fica à vontade Você está em casa Eu vou aproveitar Para mandar um abraço Para o meu amigo Nagi Que é consultor do Sebrae Mora no Canadá Faz consultoria Para o Brasil inteiro Então um abraço Para a Nagi Outras pessoas Que estão nos acompanhando Principalmente os irmãos Membros da família Que estão De alguma forma Me apoiando Espero que faça Com que eu esteja Representando A altura de todos Sobre a pergunta De naide Carlos Eu acredito O seguinte Parte das pessoas Realmente vão entender O recado Do que aconteceu Eu digo Que aconteceu Porque assim A gente teve um impacto Muito grande Quando se decretou Que essa pandemia Ela ia chegar Em qualquer lugar Do Brasil Eu tive a oportunidade Eu estive na China O ano passado Em agosto Então A gente estava vivendo Um mundo De uma velocidade Muito grande Onde a gente Conseguia perceber Como é que estava Sendo conduzido A parte econômica Do mundo E a gente se depara Com uma situação Dessa Na virada Do ano Onde alguns países Foram contaminados Essa pandemia Chegou mais forte E a gente teve Essa situação No Brasil Por volta de fevereiro Com alguns casos Chegamos em março Onde a gente Onde a gente precisou De alguma forma Ou de outra Paralisar os trabalhos Ficar em quarentena Foi muito assustador Eu perguntando Para uns amigos Que eu conheci Na China Quando eu estive lá E eles Com dois meses Eles estavam saindo Da quarentena Dizendo o seguinte O recado Que eles nos deram Façam a quarentena Da forma correta Que é o tempo Que o governo Vai criar estrutura Para fazer os testes Organizar os hospitais Ter estrutura Para receber os doentes Que tudo vai voltar ao normal E nós já estamos Em setembro E a gente não pode dizer Que a gente teve estrutura Infelizmente A coisa passou Eu vi mesmo agora No seu blog Muitas aglomerações Esse final de semana Então é muito arriscado A gente está entrando Da pandemia De alguma forma A sociedade Fez a parte dela No sentido de Cumprir uma quarentena Mas não tinha também Como se esperar Que a sociedade Passasse o ano Em quarentena Muitas pessoas Já estavam adoecendo Muitas pessoas Alterando O seu comportamento Sejam crianças Adolescentes Idosos Eu tive amigos meus Que no início Os pais dele Ficaram realmente Em isolamento E os pais Começaram a ter depressão Os pais começaram A ter situações Que os medicamentos Estavam Não conseguiam mais Dar resultado Eles preferiram Correr o risco De fazer aglomeração Mesmo com responsabilidade Juntar os netos Etc O que a gente percebe É o seguinte Muitas pessoas Estão percebendo Que nós estamos Entrando em um novo momento A gente tem que Fazer a sua parte Como é fazer a sua parte As empresas O serviço público É educação De alguma forma A gente tem que ter Mais consciência Com relação A sustentabilidade Com relação As normas Com relação Aos cuidados De higiene Mas com relação A conscientização De que a gente Tem um mundo Que é como se diz Um mundo plano Onde está tudo interligado Eu vejo as pessoas Ainda muito egoístas Querendo resolver o seu Então você começa A perceber muitas pessoas Andando sem máscara Dizendo que com ele Não tem problema Com ele ele já teve Mas ele está contaminando Outra pessoa Ele não está levando em risco Em consideração O risco que ele está Oferecendo para outras pessoas Mas isso faz parte Infelizmente a gente Não conseguiu Ter esse sentimento De coletividade De preocupação Com o próximo Mas eu acredito Que esse amadurecimento Ele vai acontecer Eu torço para que a gente Não tenha uma segunda onda De pandemia Como já está acontecendo Na Itália e na Espanha Porque nós temos Uma economia fragilizada Tivemos um efeito Depois dessa quarentena Que eu posso dizer Para o mercado Filo até positivo Porque a gente pensava Que nós íamos entrar Numa crise econômica Muito grave Por enquanto Ninguém sabe exatamente De onde é que está vindo Esse aquecimento da economia Esse recurso Alguns dizem Que é o ajuda Do governo federal Mas de alguma forma A economia está se movimentando Isso é bom Mas o que eu não gostaria De comprovar É o seguinte As pessoas estão precisando De emprego Mas essas pessoas Não estão preparadas E o mercado Seja a indústria Seja o comércio Seja o serviço Para ela contratar de novo Ela vai ter um nível De exigência muito maior E esse jovem Que durante a quarentena Não procurou Se aprimorar Se capacitar Ele vai ter dificuldade De retornar Ao mercado de trabalho Marcelo Mais gente participando Meire Rosado Meire um abraço Eu preciso Daquele mel Meire Mas eu não consegui Chegar até você Tá bom Mas eu vou fazer contato Meire Rosado Os filhos de Genivan Não se perde um Filgueira Eliane Boa noite Emanuel Márcio Nunes Marcelo Rosado Monsoroense Que tem muita admiração Josué Rosado Maia Parabéns Marcelo Josué é seu irmão Não é? Isso Marcos Batista Marcelo nos deixa Muito orgulhosos Com seus ensinamentos Marcelo Sobre essa questão Da economia A gente tá percebendo Eu não sou economista Mas eu sou um observador E converso muito Pesquiso muito A gente tá notando Que a economia Ela não tracionou Não tracionou Apesar do Dessa Dessa quarentena Esticadíssima Havia uma expectativa Como você disse De que nós tivéssemos Uma recessão Devastadora Uma tese É de que parte Dessa economia Está se movimentando Em função De bilhões Despejados Através do auxílio emergencial Outro aspecto Que mesmo Com muito desemprego Fechamento de empresa E etc Ninguém Foi jogar dinheiro No rio O dinheiro De algum modo Estava aí Debaixo do travesseiro Na gaveta E esse dinheiro Está no meio Circulante Não é verdade? Mas Eu lhe pergunto O seguinte O papel do governo Nessa crise É um papel Que é objeto De discussão Na academia E no cotidiano Tanto entre economistas Como leigos Como é o meu caso E aí vem componentes Políticos Ideológicos E etc Eu acompanhava Uma entrevista Do ministro Rogério Marinho E ele falava Que o governo Não estava rachado Ou dividido Existiam correntes De pensamentos Que naturalmente Se conflitavam Em busca Da convergência A questão Do teto De gastos A questão Do controle Do gasto Do governo E essa Outro lado Que aposta Na necessidade De investimento Em obras Públicas E numa composição Com o próprio mercado Com o setor produtivo Qual é a ala Que você defende? O Estado mínimo É uma realidade Que morreu A tese Do Estado mínimo Morreu com O fenômeno Da pandemia Quando o Estado Teve que intervir De forma muito Pujanta? Carlos Eu defendo O Estado mínimo Eu acredito Que o governo Muito grande E pesado Ele atrapalha Acredito Que o governo Tem que colocar Como prioridade As reformas Aconteceu A reforma previdenciária Mas a gente precisa Da reforma administrativa Com muita urgência E depois Na sequência Fazermos a tributária A questão De nesse momento O governo Agilizar Com relação A questão De obras E infraestrutura Eu acho Importantíssimo Eu acredito Que eu sou muito Defensor Carlos Que a gente tem Que ter uma visão Sistêmica Eu acredito Que os gestores Públicos Eles precisam Rever O seu modelo De administração De gestão E passa Por você Reestudar Que processos Você tinha E quais os processos Que são necessários Hoje Nós precisamos Ter resultados Nós sabemos Que a população Ela tem pressa E é natural Que ela tenha pressa Porque faz muito tempo Que políticos Prometem E não fazem As suas entregas Então Os recursos Que são aplicados Nós percebemos Que esses recursos Eles são mal aplicados Os recursos São suficientes Eu não sou defensor Que o governo Tenha um cheque Em branco Para gastar Na frente Eu sou defensor Que o governo Tenha realmente O teto Mas eu acredito Que o governo Precisa rever E é como O ministro Da infraestrutura O Tarciso Estava colocando Uma obra De 700 milhões E com 15 milhões Você achar Que essa obra Vai andar Com 15 milhões Não vai Então coloca Os 15 milhões Para completar Uma obra Que já está finalizando Se a gente tiver Uma administração Melhor nesse sentido Vai haver entrega Dessas obras Com infraestrutura Você realmente Você vai conseguir Ter resultados diferentes Uma cidade Uma região Como Mossoró Uma pandemia Dessa Você provou Que a questão De você estar Na instalação Física De uma capital Não vai fazer Tanta diferença Para você prestar Um serviço Seja um serviço Educacional Seja um serviço De consultoria Onde você estiver Você vai conseguir Fazer isso Imagina uma cidade Privilegiada Como Mossoró Que tem uma UFESA Que tem uma UERN Que tem mais uma UNP Que tem tantos Centros universitários Por que a gente Não tem um centro De inteligência Aqui Acadêmico Para que a gente Consiga gerar riquezas E fazer essa transformação Não consigo entender Por que a gente não tem Isso está na nossa mão Para a gente conseguir Fazer isso Precisa de alguém Articulando Alguém com ideias boas Alguém que ceda Espaço Para que ideias novas Cheguem Esse é um trabalho Que tem que ser feito Todas as empresas Que entenderam Que precisavam se renovar Você tem aí Uma Magazine Uma empresa brasileira Que se você for comparar Com a Amazon Você está comparando Mossoró com São Paulo E a Magazine Luiza conseguiu Crescer mais do que a Amazon Nesse momento de pandemia Por que? Criatividade Preparo Equipe boa Uma gestão A frente do seu tempo Conseguiu atropelar Empresas até mais antigas Do que ela Casas Bahias E conseguiu vencer Mas você precisa ter Cabeça Para você fazer A articulação E gerar esse novo pensamento Marcelo Você esteve na China Compondo uma delegação De potiguares A convite Do governo chinês Eu acompanhei Em parte Essa Essa estada De vocês lá E Conversei com você Também Posteriormente Conversei com outros Componentes Dessa delegação A China É um mundo a parte Né? Três É É um mundo a parte Um bilhão Trezentos e cinquenta Milhões De habitantes Se é que não aumentou A semana passada Para um bilhão Trezentos Quatrocentos Milhões Né? Um bilhão Quatrocentos milhões Nós já Naquele lado do mundo Já está se falando Em mais uma revolução Industrial Né? Está se E mais e mais Se exige Se exige Qualificação Você falou há pouco Que se Essa massa De desempregados Essa massa De jovens Não se preparar Continuará Desempregada E o mercado Precisando Precisando Crescer Tendo meios Para crescer Qual a Fórmula Mágica Ou elementar Que precisa ser Feito Você falou Da gestão Pública Mas essa Quando a gente fala Em gestão Pública É sempre muito Complexa Porque a gestão Pública Começa Depende do seu Olhar Começa no município Onde tudo Acontece O seu cotidiano Ou começa Pela força Da união E a união Aqui é o estado O estado federal O governo federal Em Brasília Como a gente Vai conseguir Sair Dessa camisa De força Carlos Eu acredito Muito Nas instituições Do mercado Privado Seja Do comércio Seja de serviços Seja da indústria Eu não acredito Que o serviço Público Ele sozinho Ele consiga Liderar esse trabalho Eu acredito Que a instituição Privada Tem que se preparar Para essa discussão É uma prova disso Eu posso citar agora Nesse momento de pandemia Onde o MaisRN Fez um trabalho Criou protocolos Propôs De como poderia ser A reabertura E posso dizer Que nós estamos Vivendo esse momento Hoje De lojas abertas Graças ao trabalho Que foi feito lá Não foi um trabalho Imposto Foi um trabalho Consensual Onde a gente colocou As nossas informações A academia A universidade Colocou as informações O município Colocou O estado Colocou E a gente foi conseguindo Consensuar E tomar decisões Maduras Decisões Onde havia consenso Não havia uma imposição Então esse momento De que Esse preparo Tem que acontecer Nas instituições Dentro da empresa A educação Ela tem um papel Fundamental Quando você chega Na China Você tem Pessoas com 25 anos Que já tem Mestrado E doutorado O mercado É tão competitivo Que se o camarada Se der o luxo De apenas terminar Um curso superior Ele sabe Que ele não vai conseguir Nenhuma colocação No mercado Então Você veja O ritmo que tem Então você tem Crianças lá Com 6 anos 7 anos Fazendo Aula de Kumon De matemática Porque já Naquele momento Tem uma competitividade Muito grande Para que ele consiga Se sobressair Para que ele consiga Ir adquirindo Conhecimento A quantidade De horas Que se estuda Nesses outros países É muito maior Do que a quantidade De horas Que nós estamos Estudando aqui No Brasil Eu digo o seguinte Eu estou com 50 anos Já terminei O curso de engenharia Civil Já fiz 3 anos Do curso de direito Estou fazendo mestrado Na UFRN De inovação Durante esse tempo todo Sempre fui estudando De forma paralela Com cursos complementares Etc E eu posso dizer Que o que eu me arrependo É de não ter estudado mais Onde você chega Eu tenho muitos livros Porque toda hora Estou folheando o livro Sou um consumidor Ativo De informações De entrevistas Etc Estou sempre assim Vou dormir uma hora da manhã Assistindo lives Assistindo entrevistas Vou separando Porque eu preciso De alguma forma Me alimentar Com esses conhecimentos E a gente começa a perceber Que existem soluções As pessoas dizerem Ah, porque nós estamos Aqui no Nordeste Numa cidade pequena Não é para a gente Se vitimizar Hoje, quanto menor você for Mais rápido você anda Então você tem condições De você passar Daquele grande Que está muito preso Uma forma que você está Muito Eu fiz uma pergunta A um camarada de inovação Do Vale do Silício Mas ele era um italiano E eu perguntei para ele Eu tinha acabado de voltar Da China E perguntei para ele Como é que ele enxergava Ele estava no Vale do Silício Como é que ele enxergava A Europa Vale do Silício Nos Estados Unidos Califórnia, né? Exato Como é que ele enxergava Ele que vinha da Itália Que a gente tem Toda admiração Todo glamour Pela Europa Em especial A Itália E ele me disse o seguinte Ele disse Olha, quando eu morava na Itália Eu tenho um sobrenome bom Uso um sapato de marca boa Um terno de marca boa E relógios bons E etc Onde eu estava lá na Itália Onde eu chegava Eu era bem recebido E aí eu tive a sorte De fazer um período Estudando lá na Alemanha Quando eu cheguei na Alemanha Ninguém queria saber disso Eu já fui tendo um choque Porque eu tinha que entregar Resultados E etc E da Alemanha Eu fui para o Vale do Silício Se eu não tivesse tido Esse estágio na Alemanha Para eu perceber Que eu não era ninguém Quando eu chegasse Para o Vale do Silício Eu ia ter uma depressão muito forte Porque lá o pessoal Não usa nem sapato É sandália e bermuda E eu vejo com muita dificuldade Enxergar a Itália Ou os países da Europa Como assumir o protagonismo amanhã Porque eles estão muito presos ao passado Eles vão conseguir manter esse glamour Mas não vão conseguir resgatar O que eles foram no passado Porque eles estão sempre olhando o filme Do que eles foram no passado Não estão conseguindo se reinventar E a China está escrevendo um futuro E eu vou lhe dar uma informação Em 1988 A China Ela tinha uma economia Parecida com a do Brasil Embora ela tivesse Essa quantidade de gente De mais de um bilhão O Brasil com 150 milhões Na época de pessoas Mas a economia era parecida A China era mais pobre Do que o Brasil Porque era dez vezes mais A quantidade de gente Para ter uma economia Parecida com o Brasil E aí eles convidaram Pessoas que eram referências De futuro De pensamento do futuro Então aqui do Brasil Foi Osiris Silva Que na época era presidente da Embraer Levaram Peter Drucker Dos Estados Unidos E eles foram Pinsando pessoas E passaram 30 dias na China E essas pessoas E essas pessoas Eram para dizer Se a China quiser amanhã Ser protagonista O que é que eles têm que fazer E grande parte Dos conselhos Que esses ocidentais Colocaram para a China A China fez o dever de casa E chegou onde está E nós temos essas pessoas Dentro de casa E muitas vezes a gente acha Que administrar na intuição Fazer as coisas De qualquer forma Basear no passado A gente vai resolver Os nossos problemas A pandemia está ensinando Que quem vinha fazendo O dever de casa As empresas Que conseguiram Se sobressair Conseguiram ter resultados melhores Nesse momento da pandemia Era porque tinham projetos E esse momento da pandemia Eles se encorajaram Para botar o projeto Em prática Seja uma empresa Seja uma empresa daqui De Mossoró Seja uma empresa Aqui do Rio Grande do Norte Seja uma empresa A nível nacional Magazine Luiza Riachuelo Todas elas Tinham projetos em paralelo Com o Centro de Inovação E tomaram coragem Porque chegou No momento da pandemia Eles tinham que encontrar Uma solução Pegaram os projetos Que já estavam em andamento E colocaram em prática Saíram na frente dos outros Que ficaram esperando A pandemia terminar Para começar o trabalho O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Que lutou De forma visceral Para alterar Legalmente O modelo eleitoral Do Brasil Naquela época Ainda no final Da sua eleição Produzindo O que eu acho Um absurdo E hoje ele reconhece Que o é O Instituto da Reeleição Você acha que Esse modelo político Brasileiro De eleições A cada dois anos Com reeleição É realmente nocivo Inclusive Para um projeto De país Um projeto De Brasil De desenvolvimento De formação De nossa gente Carlos Você vai escutar Pessoas que dizem Que se você deixar Tudo numa data única A campanha nacional Ela vai atropelar O município Ninguém vai querer escutar Qual é a proposta Do município Nem do estado Porque a nacional Vai liderar E vai passar por cima Atropelar E você vai ter pessoas Também defendendo Que deveria estar junto Porque vai gerar Economia E etc O que eu acredito Que é mais importante Fazer É que a gente Consiga dotar A população De informações Para que a população Consiga tomar decisões Quando a gente fala Em decisão Significa fazer escolha Quando a gente Está dizendo decisão Já é uma cisão Cisão Significa você Fazer uma escolha Se você tiver informações Se eu lhe der informações Que por aquele caminho Você vai ser assaltado Você vai ser roubado Você não vai por aquele caminho Você vai evitar Aquele caminho O que é que acontece Só montam programas Que esses programas São superficiais E vendem uma felicidade Como aqueles livros De autoajuda Então você compra o livro Pensando que vai ser feliz Para o resto da vida Você muitas vezes Termina o livro E não sabe Para como aplicar aquilo ali Então são esses programas Esses projetos Que nós temos E eu posso dizer Por exemplo Participei do programa Do Mossoró Melhor Que era justamente isso Porque Você veja Todos nós empresários Naquele grupo Que temos as nossas Atividades empresariais Temos desafios Constantes Nas nossas empresas Para que a gente Consiga permanecer No mercado Crescer etc E tivemos que montar Um projeto Para que a gente Conseguisse De alguma forma Criar um contraponto Numa campanha E eu acredito Que esse projeto Ele valeu muito a pena Ele até hoje É uma referência No estado Como é que a gente Conseguiu criar Um contraponto Onde as pessoas Tiveram a opção De fazer uma comparação Que isso é muito Importante Eu gostaria muito Que na última campanha Eu tentei de alguma forma Na campanha Para governador Que criasse esse ambiente Fomentei muito Que as instituições As entidades de classe As instituições Como Federação das Indústrias Federação do Comércio De alguma forma Criasse esses debates A gente andou Com alguma coisa Eu acho que a gente Não andou da forma Que eu gostaria No sentido do avanço Mas eu acho Que a gente pode dizer Que a gente teve progresso Porque de alguma forma A gente já vê Empresário hoje Se expondo Para tomar decisões Não no sentido De defender nomes O que eu acredito Que a gente tem que fazer É defender propostas Onde é que estão Os gargalos E quem se compromete Para diminuir Minimizar esses gargalos Marcelo Vamos aqui Participação de outros amigos E outras pessoas Vamos lá Aqui Matheus Duarte Já falei aqui Matheus Duarte Novamente Apesar do estado mínimo Buscado Nunca fomos tão Keynesianos Com o governo Impulsionando o desenvolvimento Eu concordo Jorge do Rosário Marcelo é um empresário Inteligente Visionário E sensível Aos dramas sociais Sou suspeito Porque sou seu amigo Ailson Teodoro Isso mesmo Um dos políticos Mais influentes Do Brasil Sobretudo No fim Da primeira metade Do século passado Início Início Da segunda metade Também do século passado No Brasil Ademar de Barros Do PST Que era o partido De café filho Que chegou a ser O vice-presidente Da república Café filho Aqui do Rio Grande do Norte Nascido Se não me falha a memória No Alecrim Ou no bairro das Rocas Em Natal Eu posso estar confundido Rocas Rocas Então A gente percebe aí Que numa rápida explanação Há uma mistura Social Há uma mistura Geopolítica Geográfica Política E essa história Realmente você tem razão É preciso que vocês contem Porque eu mesmo conheço Dezenas de parentes seus Aqui Vindo do interior Gente Alguns que chegaram aqui Inclusive Sem uma instrução mínima Né Marcelo Chegaram em Mossoró Sem uma instrução mínima Sem acesso à educação Sem a bens elementares De consumo Para uma sobrevivência digna Inclusive Quando perguntam Qual é a história De a família Da gente Hoje Os filhos de Genivan Estar na iniciativa privada No mercado empresarial Como comércio Varejista Indústria Essa era uma preocupação Nós éramos muito pequenos Crianças Mas os sobrinhos Dos meus primos Já tinham idade De 18 anos 20 anos E quando meu pai Ia pedir trabalho Para esses sobrinhos Aos amigos Aos comerciantes A primeira pergunta Era O que é que eles sabem fazer E como eles vinham Da zona rural Eles não tinham Não tinham tido Uma oportunidade De aprender Nem de ser motorista Então foi colocando Na fazenda Para ser tratorista Foi abrindo A loja do centro Onde era a clínica dele Devagarzinho Colocando ali Material de construção Aos poucos Para que eles começassem A ter uma atividade comercial E dali Uns foram trabalhar Na drogaria de xixi Com a drogaria Rio Grande Vizinho Outros foram trabalhar Com o doutor Gabriel Negreiros Ali na Agrotec E eu me lembro muito bem Meu pai dizendo Que só em trabalhar Com o doutor Gabriel Já valia a pena Não precisava nem ter o salário Só em aprender A conviver A ter educação A saber entrar A saber fazer uma abordagem Já era uma escola Que valeria a pena E aí todos foram aprendendo Esses já foram conseguindo Crescer no mercado E já foram ajudando Os outros irmãos mais novos E é muito importante A gente conhecer essa história Porque gera um sentimento De família Que a nossa história Não termina por agente A gente sempre tem que estar olhando Para ajudar Aquilo que está precisando mais De alguma forma A gente pode ajudar Não só uma ajuda financeira Mas uma ajuda De uma conversa Uma ajuda De uma sugestão De um encaminhamento Se você está Em outros ambientes Onde você participa De mais informações Você consegue ajudar Essas pessoas É muito interessante Sua abordagem, Marcelo E eu sempre tenho procurado Trazer aqui pessoas Que têm uma história Inspigantes Histórias de vida Histórias que de algum modo Possam ser fomentadoras De novas histórias E histórias de êxito E de sucesso E eu costumo dizer Que eu não trago aqui Apenas vencedores Eu trago gente Que coleciona derrotas Inclusive como combustível De grandes vitórias Então eu conheço De forma muito superficial Essa história que você narrou E na verdade Boa parcela Que você narrou Eu não sabia Como é interessante Nós trazemos Para cá E eu Reforço Que vocês precisam Trabalhar A escrever A escrever essa história Que é muito significativo E vamos logo aqui Bater papo Chamar algumas pessoas Para a nossa conversa A Ilson Teodoro Que é amigo comum Valeu Marcelo e Carlos Ótimo bate-papo E está apenas começando Marília Rocha Que foi entrevistada Nossa Convidada A nossa Foi minha colega De trabalho Quando eu era secretário De desenvolvimento econômico Pois é Marília Que árvore genealógica Doutor Marcelo Rosado Sempre genial Naide Rosado Lá do Rio de Janeiro Vivemos um momento Dificil Por conta da pandemia Você tem esperança Para um mundo melhor? Será que a humanidade Aprendeu algo? Daqui a pouco Marcelo responde Naide Rosado ainda Sua avó Minha tia 13 Foi a irmã Mais amada De meu pai Ao lado dele Sempre Interessante É que eu ia afirmar isso Mas Naide Foi mais rápida No gatilho A sua avó Materna 13M Rosado Você Casado Com Romey Romey que é odontóloga Ou oftalmologista? Romey que é médica Oftalmologista Filha do professor Daladier Pessoa da Cunha Lima Que foi reitor Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte E hoje é o reitor Da UNIRM Quantos filhos Marcelo? Dois filhos Tem um filho Marcos Tem 22 anos Já se formou em direito E tem uma filha De 18 Se chama Lília Que está fazendo O curso de medicina Ok A gente começou a falar Sobre origem Família Mas você também Tem uma participação Muito ativa Marcelo Em entidades associativas Como por exemplo A Federação Das Câmaras De dirigentes Logistas Do Rio Grande do Norte E outras entidades Também fiel Participando De projetos Interessantes Significativos Que estudam O desenvolvimento Possibilidades Capacitação De gente Fomento A indústria A indústria O comércio Ao segmento Produtivo Como é Esse papel Do empresário Que se envolve Na atividade Associativa E passa Portanto Ter a obrigação De ter uma visão Ainda mais ampliada Dos negócios E da própria vida Carlos Eu vou fazer Vou abrir um paredes Aqui Fazer uma homenagem A Nair Minha prima Que você deve ter conhecimento De um artigo Que ela escreveu Contando a história De quando o pai dela Eles moravam no Rio E muitas vezes Naquela época A gente ainda não tinha Tricotomização do Rio Quando dava qualquer chuva Em Mossoró O centro da cidade Ficava inundado E ela contando Da quantidade de vezes Que ela estava esperando O pai participar De algum momento com ela Seja aniversário E o pai precisava Se deslocar para Mossoró Porque o Rio Estava invadindo a cidade Isso eu estou contando É um artigo Que ela escreveu E tenho comigo Na memória O sentimento dela Como filha E eu acredito Que ele deve ter ficado Muito orgulhoso Desse sentimento E da compreensão dela Já adulta Do que estava acontecendo Isso eu explico Porque é o senso De missão Que eu fui criado Acredito que meus irmãos Também devem ter O mesmo sentimento Das histórias Que minha avó Terezinha me contava Com relação Como o pai dela O velho Jerônimo Criava todos os filhos Aquela sensação De que você veio aqui Para uma missão Que você tem que oferecer O melhor de você O melhor de si Se preparar Para contribuir Em todos os momentos Não para um projeto pessoal Mas uma colaboração Para o coletivo Então esse histórico Que você situa Aí com relação A minha A minha participação Essa vida Quando eu fui convidado Com vinte e poucos anos Eu já estava Na CDL de Mossoró Fui vice-diretor Vice-presidente Presidente da CDL Fui para a presidência Da federação das CDLs Fui para a confederação Nacional Dos diretores Logistas Esse foi um movimento Que foi muito rápido Mas porque o meu grau De envolvimento Sempre foi muito grande Eu sempre gostei De viver isso Com toda intensidade E de alguma forma As pessoas achavam Que eu podia colaborar Com esse trabalho Com o pensamento Com a ideia Ou até mesmo Construindo pontes Entre eles Tendo uma visão Onde pudesse Sistematizar Ideias que a princípio Pareciam contrárias Eu conseguia mostrar Que eram complementares E dessa forma Eu fui conseguindo Ter um trabalho Tanto na vida comercial Na vida industrial Dentro do serviço público E sempre com missões Que eram missões Que a princípio Eram missões Que estavam paralisadas Porque as pessoas Não encontravam Como tocar Aquele assunto E aí Quando eu era convidado Eu percebia Que o que estava precisando Era fazer laços Para que a gente Conseguisse progredir Aqueles assuntos Eles não estavam Conseguindo evoluir Porque pessoas Queriam congelar E se valer Apenas de um pensamento E ignorar o outro lado Como se fosse antagônico E na verdade Eles eram complementares Eu só tinha De alguma forma Uma habilidade Para mostrar Que se aquilo Fosse colocado De uma forma Armônica Todos nós Sairíamos ganhando E com isso A gente foi conseguindo Vitórias Conseguindo conquistas E isso foi me preparando Para desafios maiores Essa questão Do associativismo Eu também me recordo Pegando um gancho Dessa abordagem E da sua explanação Que no início Dos anos 2000 A FIERN Em consórcio Com outros segmentos Produziu um projeto Que para mim É um marco Em termos de estudo Quanto ao desenvolvimento Da região Da região de Mossoró Mas que infelizmente Foi engavetado Foi subaproveitado Tratado apenas Como objeto De campanha eleitoral Mas eu tenho Uma informação Que você vai me confirmar Ou não Eu espero que a minha fonte Que sempre Foi uma fonte Fidelíssima E de cada 10 informações Que eu coleto Dela 11 estão corretas Eu espero que não Erre logo agora Nesse bate-papo Com você aqui Aos vivos Mas eu me recordo De um projeto No início dos anos 2000 Marcelo FIERN Envolvimento Do senador Fernando Bezer Um estudo Sobre desenvolvimento E que praticamente Foi ignorado A gente da imprensa Deu muita divulgação Etc Mas isso Morreu Na gaveta De segmentos políticos De Mossoró Entretanto A visão De vocês Do seu pai E etc Transformou O que é Até hoje Um trabalho Que eu acho Divulto De enorme importância Sobre projeção Econômica Desenvolvimento Econômico Da região Em possibilidade De crescimento De abertura De novos canais Novos caminhos Para o grupo Empresarial De vocês É verdade Ou estou Exagerando Sim Carlos Assim como Nesse período Que você citou Foi feito um estudo Pela consultoria Que era Natompec Viabilidades Econômicas Para Mossoró E região Nessa época Dentro desse estudo Os três primeiros Itens Como alternativas De geração De riqueza Para a nossa Região De Mossoró Porque sempre Foi observado Mossoró Como uma cidade Polo Não era Nenhuma cidade Que era restrita Ao Rio Grande do Norte Polo No sentido De você pegar A região Do interior Do Ceará Onde você Tem abrangência Onde hoje É fácil De você Só você Fazendo um trabalho De você pesquisar Quem compra No comércio De Mossoró Você consegue Identificar Pessoas da Paraíba Do Ceará E do interior Do Rio Grande do Norte Que se abastece Com Mossoró E nesse estudo O Vale do Jaguaribe Por exemplo Marcelo O Vale do Jaguaribe Aqui no Ceará Há poucos quilômetros De Mossoró Tem cerca De 14 municípios E a gente Sempre que conversa Sobre economia Regional E com várias pessoas Algumas até Não percebem isso Eu gosto de enfatizar Olha Você não pode enxergar Mossoró Do ponto de vista econômico Mossoró em si Com seu vastíssimo Território O maior território Do Rio Grande do Norte Mas Mossoró Vai muito além Vai para o Vale do Jaguaribe Alcança parte da Paraíba Vale do Açú Médio Oeste Alto Oeste É uma região Que talvez você tenha Um milhão de habitantes Não é, Marcelo? Sem dúvida O que o estudo apresentava Que naquela época Ele apontou Como empresas Que se instalaram Em Mossoró Que poderiam abastecer Região Nordeste Não era só pensando Nessas cidades Que a gente De imediato A gente já consegue enxergar Então ele apontou Como uma nova fábrica De cimento Que naquela época Nós só tínhamos A cimento na sal E chegaram Praticamente mais duas Porque chegou a Mizu Em Baraúna E chegou a Apudi Na fronteira Lá do outro lado A Cassinicultura A parte do Camarão E uma fábrica De argamassa De grande porte Para abastecer Da Bahia Até o Maranhão Mas quem foi Que investiu Na argamassa? Você sabe dizer? Como nós Esses dados Esses dados Estavam disponíveis Na sua refeite? As pessoas Muitas vezes Essas informações Elas só precisam Ser lidas Nós temos agora O estudo Do Mais RN Que a Federação Das Indústrias Está digitalizando Faço parte do grupo Fui convidado Pelo presidente Amaro É um estudo Que eu considero Da maior importância Mas as pessoas Também ainda Não procuram Entender O que é Que o Mais RN Está oferecendo De informações Que nesses estudos Eles poderão ser A grande pauta De uma campanha Municipal Que nós temos agora Os prefeitos Que tiverem A visão De realmente Gerar riqueza Eles não tem como Dar as costas A um estudo desse Na última campanha Para governador A gente já tinha O Mais RN Foram poucos Os candidatos Que se debruçaram Em cima desses dados Outros só faziam Dizer que concordavam Com o estudo Não tem como Ficar contra o estudo Mas que conteste Que agregue Que complemente O que tem lá A gente sabe Que ali não é Um estudo Final Aquilo é um estudo Em andamento É tanto que a gente Está digitalizando Justamente para isso Para que à medida Que os fatos Vão ocorrendo A gente possa ir Corrigindo Completando E mudando Para onde você Vai botando a luz Para que a gente Consiga acertar mais São bastante informações Carlos O que eu posso dizer É que esse estudo Da Natrotec Que foi um estudo Que a nível de estado Praticamente Nós que estávamos aqui Em Mossoró Que olhamos E levamos a sério Essas informações E hoje a gente Tem uma empresa Que agora Em 2019 Nós ficamos Entre as três Melhores empresas De inovação Do país Então você veja Que a gente Trabalhando com mineração Trabalhando com cimento Areia Que é um Um produto Usado na condição civil Secular Mas concorrendo Com empresas Que trabalham Com tecnologia Aeroespacial Nessa era digital Nós conseguimos Ficar entre as três Melhores do país Concorrendo com Basf Concorrendo com Boticário Concorrendo com Empresas grandes Então de alguma forma A gente está conseguindo Sobressair Sobreviver E crescer E ser identificado Ou seja A minha foto Não mentiu Nem exagerou Não Não mentiu Nem exagerou O que a gente Tem que fazer É dizer o seguinte Novamente Está saindo Muitas informações Atualizadas Agora com mais RN A gente dá Uma dica dessa Mas quantas pessoas Vão se dar o trabalho De pegar o estudo Ler E traduzir E de alguma forma Aplicar Aquelas informações Ao tipo de conhecimento De expertise Que você tem Marcelo Mais gente aqui participando A Ilson Theodoro Reforça Carlos Santos Edmilson Theodoro Meu pai Está online É seu admirador Deve ser admirador De Marcelo Romeica Sua esposa Najib Amigo de Marcelo Assistindo do Canadá Brenna M Parabéns Marcelo Arb Naj Arb Naj Deve ser esse o nome Great person Tinha o prazer De conhecer Marcelo Há muitos anos E sempre fiquei impressionado Pela sua inteligência E sua dedicação Para a vida pública Empresarial Mateus Duarte Arquitetura Carlos Santos Marcelo Além de tudo É um estudioso Da inovação E empreendedorismo Vamos falar sobre isso Genivan Josué Genivan Josué Batista Serve de modelo Nas atividades Da vida Marcos Batista Marcelo Nos deixa muito Orgulhosos Com seus ensinamentos Marcelo Há poucos minutos Naide Fez uma pergunta Você tem esperança Para um mundo melhor Será que a humanidade Aprendeu algo novo E vamos falar também De inovação Tecnologia Ontem eu vi uma entrevista Marcelo Muito interessante Com o ministro Desenvolvimento Regional Rogério Marinho Daqui a pouco A gente fala Sobre esse assunto Mas eu queria Que você se manifestasse Sobre essas Essas perguntas Conjugadas De Naide E quiser manifestar Sobre essas pessoas Que falaram Fica à vontade Você está em casa Eu vou aproveitar Para mandar um abraço Para o meu amigo Nagi Que é consultor do Sebrae Mora no Canadá Faz consultoria Para o Brasil inteiro Então um abraço Um abraço para a Nagi Outras pessoas Que estão nos acompanhando Principalmente os irmãos Membros da família Que estão De alguma forma Não me apoiando Espero que faça Com que eu esteja Representando a altura De todos Sobre a pergunta Sobre a pergunta A gente estava De quarentena Teve estrutura Infelizmente A coisa passou Eu vi mesmo agora No seu blog Muitas aglomerações Esse final de semana Então é muito arriscado A gente está entrando Da pandemia De alguma forma A sociedade Fez a parte dela No sentido de Cumprir uma quarentena Mas não tinha também Como se esperar Que a sociedade Passasse o ano Em quarentena Muitas pessoas Já estavam adoecendo Muitas pessoas Alterando O seu comportamento Sejam crianças Adolescentes Idosos Eu tive amigos meus Que no início Os pais deles Ficaram realmente Em isolamento E os pais Começaram a ter depressão Os pais começaram A ter situações Que os medicamentos Estavam Não conseguiam mais Dar resultado Eles preferiram Correr o risco De fazer aglomeração Mesmo com responsabilidade Juntar os netos Etc O que a gente percebe É o seguinte Muitas pessoas Estão percebendo Que nós estamos Entrando em um novo momento A gente tem que Fazer a sua parte Como é fazer a sua parte? As empresas O serviço público É a educação De alguma forma A gente tem que ter Mais consciência Com relação A sustentabilidade Com relação As normas Com relação Aos cuidados De higiene Mas com relação A conscientização De que a gente Tem um mundo Que é como se diz Um mundo plano Onde está tudo interligado Eu vejo as pessoas Ainda muito egoístas Querendo resolver o seu Então você começa A perceber muitas pessoas Andando sem máscara Dizendo que com ele Não tem problema Com ele já teve Mas ele está contaminando Outra pessoa Ele não está levando em risco Em consideração O risco Que ele está oferecendo Para outras pessoas Mas isso faz parte Infelizmente A gente não conseguiu Ter esse sentimento De coletividade De preocupação Com o próximo Mas eu acredito Que esse amadurecimento Ele vai acontecer Eu torço Para que a gente Não tenha Uma segunda onda De pandemia Como já está acontecendo Na Itália E na Espanha Porque nós temos Uma economia fragilizada Tivemos um efeito Depois dessa quarentena Que eu posso dizer Para o mercado Que é até positivo Que a gente pensava Que nós íamos entrar Numa crise econômica Muito grave Por enquanto Ninguém sabe exatamente De onde é que está vindo Esse aquecimento Da economia Esse recurso Alguns dizem Que é o ajuda Do governo federal Mas de alguma forma A economia está se movimentando Isso é bom Mas o que eu gostaria De comprovar É o seguinte As pessoas estão Precisando de emprego Mas essas pessoas Não estão preparadas E o mercado Seja a indústria Seja o comércio Seja o serviço Para ela contratar de novo Ela vai ter um nível De exigência muito maior E esse jovem Que durante a quarentena Não procurou se aprimorar Se capacitar Ele vai ter dificuldade De retornar Ao mercado de trabalho Marcelo Mais gente participando Meire Rosado Meire um abraço Eu preciso Daquele mel Meire Mas eu não consegui Chegar até você Tá bom Mas gente Eu vou fazer contato Meire Rosado Os filhos de Genivan Não se perdem um Filgueira Eliane Boa noite Emanuel Márcio Nunes Marcelo Rosado Monsoroense Que tem muita admiração Josué Rosado Maia Parabéns Marcelo Josué é seu irmão Não é? Isso Marcos Batista Marcelo nos deixa Muito orgulhosos Com seus ensinamentos Marcelo Sobre essa questão Da economia A gente está Percebendo Eu não sou Economista Mas Eu sou um observador E converso muito Pesquiso muito A gente está notando Que a economia Ela não tracionou Não tracionou Apesar Dessa Dessa quarentena Esticadíssima Havia uma expectativa Como você disse De que nós tivéssemos Uma recessão Devastadora Uma tese É de que parte Dessa economia Está se movimentando Em função De bilhões Despejados Através Do auxílio emergencial Outro aspecto Que mesmo Com muito Desemprego Fechamento De empresa E etc Ninguém Foi jogar Dinheiro No rio O dinheiro De algum modo Estava aí Debaixo do travesseiro Na gaveta E esse dinheiro Está no meio Circulante Não é verdade Mas Eu lhe pergunto O seguinte O papel Do governo Nessa crise É um papel Que é objeto De discussão Na academia E do cotidiano Tanto entre Economistas Como leigos Como é o meu caso E aí vem Componentes políticos Ideológicos E etc Eu acompanhava Uma entrevista Do ministro Rogério Marinho E ele falava Que o governo Não estava rachado Ou dividido Existiam correntes De pensamentos Que naturalmente Se conflitavam Em busca Da convergência A questão Do teto De gastos A questão Do controle Do gasto Do governo E essa Outro lado Que aposta Na necessidade De investimento Em obras Públicas E numa composição Com o próprio mercado Com o setor produtivo Qual é a ala Que você defende O estado mínimo É uma realidade Que morreu A tese Do estado mínimo Morreu Com o fenômeno Da pandemia Quando o estado Teve que Intervir De forma Muito Pujanta Carlos Eu defendo O estado mínimo Eu acredito Que o governo Muito grande Pesado Ele atrapalha Acredito Que o governo Tem que Colocar Como prioridade As reformas Aconteceu A reforma Previdenciária Mas a gente Precisa Da reforma Administrativa Com muita urgência E depois Na sequência Fazermos A tributária A questão De nesse momento O governo Agilizar Com relação A questão De obras E infraestrutura Eu acho Importantíssimo Eu acredito Que eu sou muito Defensor Carlos Que a gente Tem que ter Uma visão Sistêmica Eu acredito Que os gestores Públicos Eles precisam Rever o seu modelo De administração De gestão E passa E passa por você Reestudar Que processos Você tinha E quais os processos Que são necessários Hoje Nós precisamos Ter resultados Nós sabemos Que a população Ela tem pressa E é natural Que ela tenha pressa Porque faz muito tempo Que políticos Prometem E não fazem As suas entregas Então Os recursos Que são aplicados Nós percebemos Que esses recursos Eles são mal Aplicados Os recursos São suficientes Eu não sou defensor Que o governo Tenha um cheque Em branco Para gastar Na frente Eu sou defensor Que o governo Tenha realmente O teto Mas eu acredito Que o governo Precisa rever E é como O ministro Da infraestrutura O Tarsísio Estava colocando Uma obra De 700 milhões E com 15 milhões Você achar Que essa obra Vai andar Com 15 milhões Não vai Então coloca Os 15 milhões Para completar Uma obra Que já está finalizando Se a gente tiver Uma administração Melhor Nesse sentido Vai haver entrega Dessas obras Com infraestrutura Você realmente Você vai conseguir Ter resultados diferentes Uma cidade Uma região Como Mossoró Uma pandemia Dessa Você provou Que a questão De você estar Na instalação Física De uma capital Não vai fazer Tanta diferença Para você prestar Um serviço Seja um serviço Educacional Seja um serviço De consultoria Onde você estiver Você vai conseguir Fazer isso Imagina uma cidade Privilegiada Como Mossoró Que tem uma UFESA Que tem uma UERN Que tem mais uma UNP Que tem tantos Centros universitários Por que a gente Não tem um centro De inteligência Aqui Acadêmico Para que a gente Consiga Gerar riquezas E fazer essa transformação Não consigo entender Por que a gente Não tem Isso está na nossa mão Para a gente Conseguir fazer isso Precisa de alguém Articulando Alguém com ideias boas Alguém que ceda Espaço Para que ideias novas Cheguem Esse é um trabalho Que tem que ser feito Todas as empresas Que entenderam Que precisavam Se renovar Você tem aí Uma Magazine Luiza Uma empresa brasileira Que se você for Comparar com a Amazon Você está comparando Em Mossoró Com São Paulo E a Magazine Luiza Conseguiu crescer Mais do que a Amazon Nesse momento De pandemia Por que? Criatividade Preparo Equipe boa Uma gestão A frente do seu tempo Conseguiu atropelar Empresas até mais antigas Do que ela Casas Bahias E conseguiu vencer Mas você precisa ter Cabeça Para você fazer Articulação E gerar Esse novo pensamento Marcelo Você esteve na China Compondo uma delegação De potiguários A convite Do governo chinês Eu acompanhei Em parte Essa estada De vocês lá E conversei Com você também Posteriormente Conversei com outros Componentes Dessa delegação A China É um mundo a parte É um mundo a parte 1 bilhão 350 milhões De habitantes Se é que não aumentou A semana passada Para 1 bilhão 400 milhões 1 bilhão 400 milhões Naquele lado do mundo Já está se falando Em mais uma revolução Industrial E mais e mais Se exige Se exige qualificação Você falou Há pouco Que se Essa massa De desempregado Essa massa De jovens Não se preparar Continuará Desempregada E o mercado Precisando Precisando Crescer Tendo meios Para crescer Qual a fórmula Mágica Ou elementar Que precisa ser Feito Você falou Da gestão Pública Mas essa Quando a gente Fala em gestão Pública É sempre muito Complexa Porque a gestão Pública Começa Depende do seu Olhar Começa No município Onde tudo Acontece O seu cotidiano Ou começa Pela força Da união E a união Aqui é o Estado O Estado Federal O governo Federal Em Brasília Como a gente Vai conseguir E sair Dessa camisa De força Carlos Eu acredito Muito Nas instituições Do mercado Privado Seja Do comércio Seja De serviços Seja Da indústria Eu não acredito Que o serviço Público Ele sozinho Ele consiga Liderar Esse trabalho Eu acredito Que a instituição Privada Tem que se preparar Para essa discussão É uma prova Disso Eu posso citar Agora Nesse momento De pandemia Onde o Mais RN Fez um trabalho Criou protocolos Propôs De como poderia ser A reabertura E posso dizer Que nós estamos Vivendo esse momento Hoje De lojas abertas Graças ao trabalho Que foi feito lá Não foi um trabalho Imposto Foi um trabalho Consensual Onde a gente Colocou as nossas Informações A academia A universidade Colocou as informações O município Colocou O Estado Colocou E a gente Foi conseguindo Consensuar E tomar decisões Maduras Decisões Onde havia Consenso Não havia Imposição Então esse Momento De que Esse preparo Tem que acontecer Nas instituições Dentro da empresa A educação Ela tem um papel Fundamental Quando você Chega na China Você tem Pessoas com 25 anos Que já tem Mestrado e doutorado O mercado É tão competitivo Que se o camarada Se der o luxo De apenas terminar Um curso superior Ele sabe Que ele não vai conseguir Nenhuma colocação No mercado Então Você veja O ritmo Que tem Então você tem Crianças lá Com 6 anos 7 anos Fazendo Aula de Kumon De matemática Porque já Naquele momento Tem uma competitividade Muito grande Para que ele consiga Se sobressair Para que ele consiga Ir adquirindo Conhecimento A quantidade De horas Que se estuda Nesses outros Países É muito maior Do que a quantidade De horas Que nós estamos Estudando aqui No Brasil Eu digo o seguinte Eu estou com 50 anos Já terminei o curso De engenharia civil Já fiz 3 anos Do curso de direito Estou fazendo mestrado Na UFRN De inovação Durante esse tempo todo Sempre fui estudando De forma paralela Com cursos complementares Etc E eu posso dizer Que o que eu me arrependo É de não ter estudado mais Onde você chega Eu tenho muitos livros Porque toda hora Estou foliando o livro Sou um consumidor Ativo de informações De entrevistas Etc Estou sempre assim Vou dormir uma hora da manhã Assistindo lives Assistindo entrevistas Vou separando Porque eu preciso De alguma forma Me alimentar Com esses conhecimentos E a gente começa a perceber Que existem soluções As pessoas dizerem Ah, porque nós estamos Aqui no Nordeste Numa cidade pequena Não é para a gente Se vitimizar Hoje Quanto menor você for Mais rápido você anda Então você tem condições De você passar Daquele grande Que está muito preso Uma forma Que você está Muito Eu fiz uma pergunta A um camarada De inovação Do Vale do Silício Mas ele era um italiano E eu perguntei para ele Eu tinha acabado De voltar da China E perguntei para ele Como é que ele enxergava Ele estava no Vale do Silício Como é que ele enxergava A Europa Vale do Silício Nos Estados Unidos Califórnia Exato Como é que ele enxergava Ele que vinha da Itália Que a gente tem Toda admiração Todo glamour Pela Europa Em especial A Itália E ele me disse o seguinte Ele disse Olha, quando eu morava Na Itália Eu tenho um sobrenome bom Usa um sapato De marca boa Um terno De marca boa E relógios bons Etc Onde eu estava Lá na Itália Onde eu chegava Eu era bem recebido E aí eu tive a sorte De fazer um período Estudando lá na Alemanha Quando eu cheguei na Alemanha Ninguém queria saber disso Eu já fui Tendo um choque Porque eu tinha que entregar Resultados Etc Aí da Alemanha Eu fui para o Vale do Silício Se eu não tivesse tido Esse estágio na Alemanha Para eu perceber Que eu não era ninguém E quando eu chegasse no Vale do Silício Eu ia ter uma depressão muito forte Porque lá o pessoal Não usa nem sapato É sandália e bermuda E eu vejo com muita dificuldade Enxergar a Itália Ou os países da Europa Como assumir o protagonismo amanhã Porque eles estão muito presos ao passado Eles vão conseguir manter esse glamour Mas não vão conseguir resgatar O que eles foram no passado Porque eles estão sempre olhando o filme Do que eles foram no passado Não estão conseguindo se reinventar E a China Ela está escrevendo um futuro E eu vou lhe dar uma informação Em 1988 A China Ela tinha uma economia Parecida com a do Brasil Embora ela tivesse Essa quantidade de gente De mais de um bilhão O Brasil com 150 milhões Na época de pessoas Mas a economia era parecida A China era mais pobre Do que o Brasil Porque era dez vezes mais A quantidade de gente Para ter uma economia Parecida com o Brasil E aí eles convidaram Pessoas que eram referências De futuro De pensamento do futuro Então aqui do Brasil Foi Osiris Silva Que na época era presidente da Embraer Levaram o Peter Duque Dos Estados Unidos E eles foram Pensando pessoas E passaram 30 dias na China E essas pessoas E essas pessoas eram para dizer Se a China quiser amanhã Ser protagonista O que é que eles têm que fazer E grande parte dos conselhos Que esses ocidentais Colocaram para a China A China fez o dever de casa E chegou onde está E nós temos essas pessoas Dentro de casa E muitas vezes A gente acha Que administrar na intuição Fazer as coisas De qualquer forma Basear no ano passado A gente vai resolver Os nossos problemas A pandemia está ensinando Que quem vinha fazendo O dever de casa As empresas que conseguiram Se sobressair Conseguiram ter resultados melhores Nesse momento da pandemia Era porque tinham projetos E esse momento da pandemia Eles se encorajaram Para botar o projeto em prato Seja uma empresa Daqui de Mossoró Seja uma empresa Aqui do Rio Grande do Norte Seja uma empresa A nível nacional Magazine Luiza Riachuelo Todas elas tinham projetos Em paralelo Com o Centro de Inovação E tomaram coragem Porque chegou no momento Da pandemia Eles tinham que encontrar Uma solução Pegaram os projetos Que já estavam em andamento E colocaram em prato Saíram na frente dos outros Que ficaram esperando A pandemia terminar Para começar o trabalho O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Que lutou De forma visceral Para Alterar Legalmente O modelo eleitoral Do Brasil Naquela época Ainda no final Da sua eleição Produzindo O que eu acho Um absurdo E hoje Ele reconhece É o instituto Da reeleição Você acha que Esse modelo político Brasileiro De eleições A cada dois anos Com reeleição É realmente nocivo Inclusive para um projeto De país Um projeto de Brasil De desenvolvimento De formação De nossa gente Carlos Você vai escutar Pessoas que dizem Que se você Deixar tudo Numa data única A campanha nacional Ela vai atropelar O município Ninguém vai querer Escutar qual é a proposta Do município Nem do estado Porque a nacional Vai liderar E vai passar por cima Atropelar E você vai ter pessoas Também defendendo Que deveria estar junto Porque vai gerar economia Etc O que eu acredito Que é mais importante fazer É que a gente consiga Dotar a população De informações Para que a população Consiga tomar decisões Quando a gente fala Em decisão Significa fazer escolha Quando a gente está dizendo Decisão Já é uma cisão Cisão significa Você fazer uma escolha Se você tiver informações Se eu lhe der informações Que por aquele caminho Você vai ser assaltado Você vai ser roubado Você não vai por aquele caminho Você vai evitar aquele caminho O que é que acontece Só montam programas Que esses programas São superficiais E vendem uma felicidade Como aqueles livros De autoajuda Então você compra o livro Pensando que vai ser feliz Para o resto da vida E você muitas vezes Termina o livro E não sabe Para como aplicar aquilo ali Então são esses programas Esses projetos Que nós temos E eu posso dizer Eu participei do programa Do Mossoró Melhor Que era justamente isso Porque você veja Todos nós empresários Naquele grupo Que temos as nossas Atividades empresariais Temos desafios Constantes Nas nossas empresas Para que a gente consiga Permanecer no mercado E tivemos que montar um projeto Para que a gente conseguisse De alguma forma Criar um contraponto Numa campanha E eu acredito Que esse projeto Ele valeu muito a pena Ele até hoje É uma referência No Estado Como é que a gente Conseguiu criar um contraponto Onde as pessoas Tiveram a opção De fazer uma comparação Que isso é muito importante Eu gostaria muito Que na última campanha Eu tentei de alguma forma Na campanha Para governador Que criasse esse ambiente Fomentei muito Que as instituições As entidades de classe As instituições Como a Federação das Indústrias A Federação do Comércio De alguma forma Criasse esses debates A gente andou Com alguma coisa Eu acho que a gente Não andou da forma Que eu gostaria No sentido do avanço Mas eu acho que a gente Pode dizer Que a gente teve progresso Porque de alguma forma A gente já vê empresário hoje Se expondo Para tomar decisões Não no sentido De defender nomes O que eu acredito Que a gente tem que fazer É defender propostas Onde é que estão os gargalos E quem se compromete Para diminuir Minimizar esses gargalos Marcelo Vamos aqui Participação de outros amigos E outras pessoas Vamos lá Aqui Matheus Duarte Já falei aqui Matheus Duarte novamente Apesar do Estado mínimo Buscado Nunca fomos tão Keynesianos Com o governo Impulsionando o desenvolvimento Eu concordo Jorge do Rosário Marcelo é um empresário Inteligente Visionário E sensível Aos dramas sociais Sou suspeito Porque sou seu amigo Ailson Teodoro Isso mesmo Mossoró Há alguns anos Tornou-se um grande Polo médico Temos que aproveitar Esse potencial E ampliá-la Para ocupar postos E serviços Que foram fechados Em outras áreas Michelson Frota Presidente do Sino de Varejo Parabéns aos amigos Pelo nível do bate-papo Ailson Teodoro Novamente Para isso é necessário Mecanismo indutor É necessário ampliar Esse potencial Na área de saúde E o forte comércio Naide Rosário Muito bem Instituições privadas Superam Superam Matemática aperfeiçoada O comum Michelson Frota Novamente Planejamento paralelo Entre o governo Público e privado Empreendedores A oportunidade do governo Deixar crescer É bem mais oportuno Mesmo sem as regras Aqui no Brasil Antes de acontecer Já morrem Ótima menção Ao Vale do Silício Naide Rosário Novamente Michelson Frota Volta em TV Victor Trajano Do Magazine Luiza Passou um ano Lá na China Aprendendo E-commerce Com os chineses Magazine Luiza Não demitiu O funcionário Vestiu a roupa do momento Porque estava pronta Naide Rosário Marcelo Vamos falar também Um pouquinho sobre política A gente está afunilando Já são 21h46 A gente corre quanto tempo Você Até hoje eu não entendo Você pra mim É um dos melhores Quadros intelectuais E quando eu falo Intelectual Não é no sentido Que muitas vezes É tratado Eu diria De forma Pejorativa A intelectualidade Eu digo em termos Em termos de conhecimento Você não é nem Subaproveitado em Mossoró Você não é aproveitado mesmo Não fosse a iniciativa privada O seu envolvimento No associativismo E no grupo empresarial Do qual você participa A gente nem teria ouvido Falar um dia Em Marcelo O Rosário E eu até hoje Estranho Porque Mesmo esse sobrenome Tão importante Na política Na gestão pública De Mossoró Não tenha sido aproveitado Por que Marcelo? Como é que se explica isso? Carlos, eu não sei se Eu posso dizer Que eu não estou sendo Aproveitado Ou sobre Aproveitado Eu participo Assiduamente Das discussões De alguma forma Ou de outra Desde Eu posso dizer Que desde a campanha De 1982 Eu com 12 anos Eu já participava De campanha Como A campanha De José Agrippino Maia Para governador Do Estado Ela aconteceu Dentro da casa Dos meus pais E desde essa época Que eu acompanho Política Com as suas glórias Vitórias Também com os seus Sofrimentos Então Nasci em uma casa Onde se conversava Política No café da manhã Almoço e jantar Que minha mãe Precisava de alguma forma Me deixar na casa Da minha avó Que ela ia resolver Alguma coisa Na casa da minha avó Que era 13M Se conversava Política Todos os horários Era a refeição Predileta dela E eu tive a oportunidade E tem uma sopa Viu Marcelo Eu sou o que tem Uma sopinha De final de tarde Nesta noite Que diz E saia do Quando era prefeito Saia do palácio Para tomar essa sopinha E ele gostava Acho que não Tomava só um prato não Pois é Ele almoçava E jantava Então eu fico lembrando Hoje que eu poderia Ter aproveitado mais Essa convivência com ele Para fazer mais perguntas Naquela época Eu não tinha ideia Porque era um homem Muito simples Ele era o irmão Da minha avó Meu tio de Zui Então ele sentava na mesa Conversava com a gente Contava algumas histórias Que eu com 12 anos Não entendia a importância Daquelas histórias Que ele contava Ao longo do tempo Que eu fui estudando Eu fui percebendo Que aquela história Tinha uma importância Muito grande A importância De quando ele foi à China Quando ele era Senador da República Quando ele sofreu O acidente de avião Muitas situações Que ele contava E para mim Aquelas histórias Ficavam registradas Mas não tinha A dimensão Que ela tem hoje A importância Que ela tinha A visão Que ela tinha Você não conseguia Ligar Um ponto ao outro Contextualizar Pois é Eu tinha 10 anos 9 anos na época Eu não conseguia Fazer essa leitura Da forma Com a dimensão Que ela merecia Mas para você ter ideia Onde eu Como secretário De desenvolvimento econômico E como secretário De meio ambiente Na oportunidade Eu como secretário De meio ambiente Eu fiz parte Do Conselho Das Capitais Brasileiras Era o CB27 E eu tive a oportunidade De participar Secretário de meio ambiente Marcelo De Natal Viu? É Secretário Estão precisando De vocês E eu participando Do CB27 Eu cheguei a ser O secretário executivo Do CB27 É uma instituição Onde você conseguia Entender E tomar conhecimento De todos os programas De planejamento urbano De todas as capitais Brasileiras Então mensalmente Eu ia para o Rio de Janeiro Para fazer essa discussão Dos melhores planos Curitiba está com o melhor plano Então o Rio Grande do Norte Quer como é Para a gente compartilhar Essas informações Era um ambiente muito rico Para que a gente Conseguisse aprender O que é que cada um Estava errando Como também o que estava acertando E a gente fez um trabalho Tão bacana Que eu fui convidado Para fazer o diálogo Da América Latina Com cidades verdes europeias E aí eu tive a oportunidade De passar Dez dias na Europa Conversando com os prefeitos De capitais na Europa Que estavam fazendo o trabalho De transformar aquelas cidades Em cidades verdes Mas quando eu ia ao Rio de Janeiro Eu sempre que participava De alguma outra reunião Sempre tinha alguém Dizendo que conviveu Com o tio de Zui Que ele teve alguma reunião Com o tio de Zui Que teve alguma situação Com o tio de Zui Mas uma das conversas de mesa Aqui na casa da minha avó O projeto que Fora a tricotomização Que é um projeto Que Mossoró Muito jovem Não sabe a importância Desse projeto E você vê a vontade De alguém Como ela pode ser Transformadora Era impossível Fazer uma obra Desse tamanho Com os recursos Que a prefeitura Tinha naquela época Nem equipamentos grandes Nós tínhamos disponíveis No Brasil Para você fazer uma obra De abrir mais dois braços De rio E ele foi E conseguiu fazer O Poço d'água Na Exame Que foi um trabalho Feito por ele Mas ele dizia Que o trabalho Mais importante Que ele queria deixar feito Era o abatedouro frigorífico Industrial de Mossoró O Afim E era um projeto Que ele como prefeito Ele queria que esse projeto Se materializasse Esse projeto Não deixasse de acontecer Esse é um projeto Que hoje em dia Você está vendo o seguinte Muitos empresários Do Rio Grande do Norte Estão pensando Em criar boi E investir na pecuária Se esse projeto Alguém tiver visão Mossoró Também pode ser Uma nova indústria Nesse sentido Quantos abatedoures Nós temos no Rio Grande do Norte Do tamanho do Afim E se você for olhar O Afim foi pensado Em 1984 85 Por aí Então você imagine A dimensão E a vantagem De você ter pessoas Com visão Pessoas que participaram Dos grandes momentos De planejamento do país É isso que nós estamos Precisando No Brasil No Estado E em cidades também Marcelo Nós temos que correr Contra o tempo Se não Corta o nosso tempo A minha produção Já está me avisando aqui Tem uma equipe aqui Por trás avisada Pessoal Que está Marcelo A gente está entrando agora Num segmento Desse bate-papo Do Carlos Sanzalzuis Que eu chamo de abobômetro Que é um equipamento Que eu importei da NASA Onde a gente tem a obrigação De produzir algumas abobrinhas Eu espero que você participe Integralmente Porque todos os convidados aqui Têm se esforçado Para produzir Dizem que tem umas pegadinhas No meio Mas sacana Não existe não Até hoje Todos os meus convidados Continuam falando comigo Não tem problema Então fique tranquilo Duas, três perguntas Se você precisar tirar Uma virtude sua Para encaixar um defeito necessário Que não tens O que seria amputado E o que seria colocado no lugar Que qualidade você tiraria Para adotar um defeito? É uma pergunta sacana Eu reconheço Mas se puder Eu posso considerar Uma virtude Essa minha curiosidade Essa vontade de aprender Essa coisa insaciável De você estar sempre buscando E não estar se conformando Somente com o que estão lhe mostrando Eu acredito muito Que é mais importante Você enxergar o que está ao redor Do que apenas o ponto Que estão lhe mostrando E essa curiosidade Ela me consome muito Faz com que eu esteja Toda hora querendo conversar Buscar, estudar mais Marcelo Se Marcelo Rosato Fosse lhe pedir um emprego O que poderia concorrer Para você não contratá-lo Conhecendo tão bem? Eu não sei se eu entendi bem A pergunta Você Se você fosse procurar Você mesmo Atrás de um emprego Eu fiz a pergunta Se você fosse procurar Marcelo Rosato Atrás de um emprego O que poderia concorrer Para você Marcelo Não contratar Marcelo? Pronto Eu vou lhe dizer Conhecimento de idiomas Eu corri muito Para aprender várias coisas Mas não consegui aprender Outros idiomas E isso me possibilitaria Eu estar conhecendo Outros autores Outras biografias E com certeza Agregaria muito Para mim Era uma coisa que Quando eu fui A China Você conversava Com o chinês Ele sabia sim Que idiomas Eu ainda estou No português E para eles É muito comum Hoje você conversa Com crianças Nos Estados Unidos Tem colegas meus Brasileiros Que estão morando Nos Estados Unidos E os filhos deles Já falam português Que saíram aqui do Brasil O inglês O mandarim e o espanhol Com facilidade Eles migram de uma língua Para outra Com toda facilidade Isso me encanta É uma coisa que eu acredito Que a gente tem que estimular Para que os filhos Mais jovens Façam Reta final Eu já ouvi falar Em escolinha de futebol E curso Para formar empreendedores Em qual deles Você não acredita? Olha Eu acredito Que o empreendedorismo Ele existe Em todos nós Uns Em um grau Mais acentuado Outros menores Então por exemplo Se você me pergunta Muitas pessoas Acham que o empreendedorismo Ele está apenas No capitalismo Ele está apenas No sentido De você ter Um ganho financeiro Eu conheço A história De Dom Helder Câmara E eu considero Um empreendedor Magnífico O empreendedor É aquela pessoa Que acredita Em transformar É aquela pessoa Que não se conforma Com aquele status quo Então o empreendedor Eu acredito Que todos nós Temos vontade De fazer algo melhor O que a gente Tem que entender É como eu consigo Fazer isso Que condições Eu tenho Dentro das minhas Limitações Que eu posso fazer algo Para deixar melhor Aquilo que eu encontrei Marcelo Você tem o direito De se vingar Fazendo a pergunta A minha Carlos Santos Eu quero conhecer Agora democraticamente Eu respondo se quiser O programa é meu Como você Eu quero saber Na sua cabeça Como você acredita Que vai ser A próxima campanha Para o município De Mossoró Nós vamos conseguir Discutir propostas Ou a gente vai ter Aquela campanha Com vínculo emocional Paixão Do vermelho Do verde Do azul Do amarelo Eu gostaria muito De acreditar Nós não Nós provavelmente Não discutiremos Propostas Infelizmente Nós teremos Eu diria Um curto espaço De tempo Filigranas mesmo Em termos de tempo Para discutir O que interessa Lamentavelmente A cultura Da eleição De vencer Ou vencer De qualquer jeito Vai imperar Eu gostaria De aproveitar Esse canal Aqui Carlos Para que a gente De alguma forma A gente Prova Estamos terminando Marcelo Infelizmente Já são 19 segundos Temos que nos despedir Muito obrigado Obrigado Carlos Um abraço Até mais pessoal Infelizmente terminando Mas valeu apenas Na próxima segunda-feira Estaremos aqui de volta Um abraço Marcelo Até mais Até mais Aos vivos